A TBC1 está de volta, meio dia e 32, e a Uber determinou que todos os passageiros e motoristas devem usar máscara dentro dos carros acionados pelo aplicativo da empresa. Eu volto a falar com a Danila Bernardi sobre esse assunto. Danila, então, quem não estiver usando máscara, não pode entrar no Uber, é isso? Não pode, viu Michelle? A nova regra, né, é uma regra necessária aí nesse momento. O aplicativo Uber, inclusive, enviou e-mails orientando os passageiros sobre essas novas regras. Eu recebi ontem esse e-mail, né, com esse direcionamento, a gente até salvou a imagem aí pra vocês verem, olha só, e todos os usuários receberam essa orientação. Então, agora é o seguinte, gente, tanto o passageiro como o motorista precisam usar a máscara durante a viagem. Se o motorista chegar lá pra pegar o passageiro e ele não tiver com a máscara, o passageiro pode cancelar essa viagem sem ter nenhum tipo de prejuízo financeiro, igual ele pagava uma taxa antes, né, se ele cancelasse a viagem. Então, se o motivo for esse, ele pode, sim, cancelar a viagem. Além disso, gente, o motorista precisa mandar selfies, né, fazer as fotos ali e mandar pro aplicativo, provando que ele está, sim, trabalhando com a máscara. E, claro, higienizar muito bem o veículo aí entre as corridas. Já o passageiro, que quando o motorista chegar, se o passageiro estivesse em a máscara, o motorista também pode recusar a corrida, ele pode cancelar essa viagem sem nenhum prejuízo. E se o passageiro ficar tirando a máscara durante essa corrida, ele pode aí receber uma avaliação ruim, porque a Uber tem aquele sistema de notas, né. Então, o passageiro pode receber uma nota baixa, o que prejudica ele aí nas próximas corridas. Então, existem aí essas novas regras pra dar mais segurança. Além disso, uma outra regra também é que o motorista não pode mais transportar quatro pessoas no carro, apenas três. Não pode mais levar nenhum passageiro no banco da frente, apenas no banco de trás. A Uber explicou que divulgou essas regras agora, porque muitas cidades estão retomando a rotina, né, estão aumentando aí o movimento. E a população vai precisar mais desse aplicativo, por isso, pra dar mais segurança pra ambas as partes, tem essa nova orientação aí que todos têm que seguir pra utilizar o serviço. Agora, vamos combinar, Danila, que essa regra da máscara já tava, era atrasada, né, porque isso já é lei pra todo lado que as pessoas utilizem a máscara. E como você bem disse, gente, essa questão de baixar a máscara, tirar a máscara toda hora, isso não tem nada a ver. Primeiro que você inutiliza, né, colocou a mão na frente, colocou a mão, você tá estragando todo o sistema de segurança que você tinha ali. A pessoa chega no posto pra você, você baixa a máscara. Gente, a máscara protege você. E o outro, não tem que tirar, não. Você tira na hora que não tiver ninguém na sua casa, né. Obrigada, viu, Danila. Obrigada, viu.